O Superior Tribunal de Justiça deu início às atividades do segundo semestre e adiou para a próxima quarta-feira o julgamento do governador de Minas Gerais. O semestre forense começou com uma sessão da Corte Especial. Retomou a pauta o caso do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O julgamento era para definir a necessidade da autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para processar o governador. No entendimento do relator da ação penal, ministro Herman Benjamin, não há necessidade de autorização. Mas o julgamento foi adiado para a sessão desta quarta-feira, dia em que os ministros também vão eleger os representantes do STJ que vão compor o Tribunal Superior Eleitoral. Já a segunda turma deve julgar a ação de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito contra Marco Antônio de Salvo Coimbra, o cunhado do ex-presidente Fernando Collor. Está previsto ainda para esta semana o julgamento de mais um habeas corpus para Carlinhos Cachoeira, feito nesta segunda-feira pela defesa do empresário. Ele é acusado de desvio de dinheiro público no valor de 370 milhões de reais.